Quanto de dor ainda suportareis para vos render ao amor? Transcrito do site, extrasintas.com Ditado por, Mestre Jesus, em 15 de dezembro de 2023 Psicografado pelas médiuns do Grupo Espírita Servos de Jesus Vitória, Espírito Santo, Brasil Filhos amados do meu Pai Quanto de dor ainda suportareis para vos render ao amor? A dor que vos visita é apenas o retorno de vossas ações destituídas do amor e, para fazê-la cessar, somente com a prática do amor Quando esgotada a taça de fel Caso ainda não estejais transformados em humildade e amor Tereis que partir da terra Para longe do orbe amado Para depurar vossa alma E deixar a luz divina brilhar em vós Amai Perdoai Sede mansos e pacíficos E adentrareis o reino do meu Pai Vinde a mim Eu vos aguardo para Juntos trilharmos as dimensões de luz Eu sou Jesus Vosso irmão Vosso irmão Vosso irmão Obrigado.